É o bicho, Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Sorriso no rosto, a geladeira não tá cheia, mas tô bem Sinto-me tão forte, ao ponto de matar um leão ao dia Mesmo se o medo tenta te parar, mostre que você tem Um Deus grandioso, que permite que você sempre sorria Sem o valor de cada pedalada, cada madrugada em que falei com a fome Cada pinote, quando eu me perdi, de cada livramento ao me encontrar Sinto orgulho pela minha véia, que parece ter a força de mil homens Inestimável meu amor por ela, se fez má e pai, o maco não virá E não virou, eis o problemático, aqui cantando e dedicando um brinde ao time de monstro O show cortou, as boas sempre sarcasticou, hoje tá bom mas vi cantar superação Lembra quando caminhavamos com o nosso amor no colo preta, pelas palafita muita treta Só não instalou, presbotação, aberto numa só missão, vencer na vida Dominado, alvejado, chama desfocando, eu sou cacheta, então respeita Os meus pés me chamam e transportaram pra esse momento bom Abriendo o cachete e jogando o sol E não virou, eis o problemático, aqui cantando e dedicando um brinde ao time de monstro O show cortou, as boas sempre sarcasticou, hoje tá bom mas vi cantar superação E não virou, eis o problemático, aqui cantando e dedicando um brinde ao time de monstro O show cortou, as boas sempre sarcasticou, hoje tá bom mas vi cantar superação E não virou, eis o problema não virou, eis o problema não virou, eis o problema não virou Eis o problema não virou, eis o problema não virou, simplemente громou, boa E até a hora eu vi, eis o problema não virou, eis o problema não virou Então o problema não virou, as boas sempre arcinações O praças dos dinheio crianças, depois de quando eram editados pra outras pessoas Obrigado.